E ai galera, beleza? Bate nele, bate nele Erick Bate nele, bate nele Bate nele, bate nele, bate nele Vai 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 Bate nele, bate nele Ok, deixa pra lá Não bate nele, não bate nele Corre 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 Oi pessoal João, me dá um segundo João, volta aqui, peraí, peraí, peraí Erick, leia o que está escrito neste papel O cara veio dar em mim ainda Calma, calma Peguei, 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 peguei Peguei Ok, você pegou? Leia o que está escrito no papel Coosa Era soca, Erick Não, caso, Erick Olha, ela errou ainda Ela fez o negócio e ela errou o negócio Eu falei, eu falei, eu falei Eu quero que era difícil resolver soca Caso, caso Não pode me julgar, não pode me julgar. É de você criar, o professor criar a pressão da prova e ele errar. Não, ela falou pra... Como é que a gente tá sendo observado? Ela falou pra eu ler, ela não falou pra eu resolver o negócio. Não, falei pra ele resolver, falei claramente pra ele resolver. Ah, olha o replay, olha o replay. Olha aquela galinha ali então. Caraca mano, uma galinha vendo a outra. Era o Eric, tá usando? Sim, é aqui embaixo. Não, pera aí, pera aí, Mu, deixa eu mandar pra você então. Tá. Não, vem pra cá, vem pra cá, olha. Nossa, lava a outra língua. Lá vai, olha. Pega ele atrás, escolhe ele atrás o negócio. Meu Deus, quantas palavras? 25? Caso! Viu só Eric? Era soca mano. Era soca. Tudo bom, tudo bom. Vamos começar um minigame chamado Kutura. Eu nunca ouvi fazer esse minigame, mas vamos ler antes de jogar. Eu gostei de Kiriti, Vini. Kutura, eu me consigo coletar trigo. Ah é, quem tiver mais trigo ganha, beleza. Vamos começar aqui ó. São trigo... Ok galera, calma aí. Tá? Fica todo mundo nas suas posições. Eric, por favor. Ah! Roubou, roubou, roubou. Mas qual que é a minha posição que eu não sei? Não, foi aqui do lado aqui. Fica até aqui pra pegar o trigo que ele pegou e jogar fora. Trigo não vale. Eu tô com... Trigo não vale. Vamo lá. Vamo lá. 3, 2, 1 e vai! Pega, pega trigo, pega trigo, pega trigo, pega trigo. A mão engraçada porque eles estavam pulando. Oi, é pra bater em mim? Opa, foi mal, foi sem querer. O pé que a gente segue o JV, Eric. A gente pega os trigo que ele deixou pra trás. Sim galera, façam isso mesmo. Iiiiiiii! Iiiiiiii! Eu dei droga! Ok, quantos vocês pegaram? Ai, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Quantos vocês pegaram? Ahn... Um pack e 48. Sério que? Peguei 64 e 7. Desculpa. Dois packs. Dropa aí. Dropa aí. Dropa aí, eu dropei o meu fora, vai. Olha, eu tenho aqui ó. Um. Roubou, um case roubou. Tá despassucado. Ok. Muito bem. Galera, ganhei. Manigame. Eu tava com um pack e 31. Eu tava com um botão aqui, vindo a moon case e ia pegar meu trick pra apertar o tom. Desclassificada. Eu aperto totalmente. Oh, pare de trocar o trick, galera. Já passou, já. Manigame. Obrigado, obrigado. Então dei trick clean em uma pessoa errada, era em mim. Não era. Find the button. Aqui ó. Mole impossível. Ai, ai. Calma, 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 calma. Tem meia bunda. Tem o mole impossível. Mapa casa. Mole dragão, mole dragão. Mole dragão. Mole dragão não sei o que eu faço. Opa, tem um botão. Mentira. Achei. Tá ali ó. Ali onde? Meu Deus. Tem um buraco ali ó. Cadê, cadê, cadê. Não, mas... É verdade. Eba! Foi muito difícil. No próprio nome disso. Não, é mais difícil. Qual, qual, qual. Você escolheu qual. É dração. É dração. É. É dração. É esse modo. Ué, para aí. Você não vai no impulso. Você tá proibido. Olha ele tentando aquilo. Não tá pegando. Modo. Médio. Forma. Fácil. Campo de futebol. Com certeza. Assim que eu gosto. Nossa, mas aí... Meio ó. Se o botão tiver na lava... Não, não. Não vai tá mais. Quem achar por uxa é a mulher do padre. Quem achar por uxa é a mulher do padre. Não, não tá aqui não. Galera, vocês tão se jogando na lava, hein? Que foda vocês chegaram, hein? Pode ajudar a gente aqui em cima Não, porque pode estar lá embaixo Lixo Que isso? Lixo? Ah não Não, não é que isso Achamos tudo aqui Nossa, mas o cara é profissional Nossa, mas nem deu chance de procurar Não, mas dei sim Eu achei o que estava aqui e não está lá embaixo Não, nem chorou Grifit Nossa, modo fácil é um mapa gigante Então, né Dragão V? Esse eu consigo Esse eu consigo Ah, esse aqui é fácil Calma, 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 calma Está no topo do mundo Mas Não tem como chegar lá não Não está aqui, geralmente está na água Mas não está Mano, tem como subir aqui não Não tem como subir Opa, achou uma passagem aqui Opa Achei Boa, a mulher achou o início do mapa Achei em segundo 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 Cadê o botão, cadê o botão Calma aí, eu não estou nem vendo Tem um baú ali Ah, um baú Está vazio o baú E é isso aqui Mas que merda, hein E tinha o botão Agora o botão precisa pôr no bloco de ouro Vamos embora No topo do negócio Tem como subir no topo Não tem como subir no topo Tem sim Como é que a gente encontra um farol Eu acabei de subir no topo Tá, vai Eu quero ver ela Eu quero ver ela subindo Está ali Parada de presa Acabou Subiu aí Acabou Eu vou subir Não, tranquilo Estou esperando aqui Espera que eu vou subir Ah, tranquilo Estou esperando aqui Ansiosamente de subir Bota na escada um criativo aí Confirança é tudo Não vou estar criativo Observe Eu ia dar give e escada pra ela Calma que eu estou passando Calma Eu vou passar Vamos, amor Oi Vamos Obrigado, amor Obrigado, amor Quebrando a escada Que você botou no criativo, hein Cala a boca Ó, pode ter alguma coisa Dentro desses baús aqui Você já chegou a abrir eles? Já cheguei a abrir todos eles, amor A fornalha também? Sim, senhora Aonde tem um bloco de ouro? Ai, meu Deus Geralmente é no spawn que fica Mas não está, não Ó, a gente sabe onde a gente pode encontrar um bloco de ouro? Nenhum Eu sei onde a gente pode encontrar um bloco de ouro Aonde? Na mina Vou contar pra vocês em um segundo Ela é da Game of Thrones Meu cérebro, ele está raciocinando as coisas Seu cérebro raciocina Achei, Eric, está aqui Aqui, aqui, achei Aqui, Eric Aqui, ó Nesse meio espaço aqui, ó Aqui, ó É isso Falei, falei que estava aí Não está nem aqui, mano Não está nem vendo Estou aqui, ó Estou aqui, ó Bota aí, aí Boa, garota Boa Faltou mais um ainda, né Faltou qual? Deixa eu ver Find the button Faltou o... Modo difícil Castelo Ah, castelo ainda Faltam dois ainda Meu Deus, aquilo não era difícil já não? Não dá pra ir aqui Não dá pra ir aqui Castelo Não dá pra sair aqui Rapaz, mas estamos presos Ah, melhor Porque ele limita os espaços do botão Meu Deus, eu não sei exatamente como achar o botão Aperta F5 aqui Aqui Meu Deus Viu? Está aqui? Eu acho que está naquele comando Não, roubada Nossa, aqui é um local pequeno, né Como é que isso é difícil? JTV Olha, que tudo bom Eu vou descer Você consegue descer aí, mano? Ah, mano, que péssimo, né Meu Deus, estou preso também Sim, eu estou numa... Ajuda aí Mano, estou preso também Ai, meu Deus Estou entalada, galera Só que, galera Eu falei pra vocês não comerem Me ajudar não Vocês estão entalada, galera Vocês estão entalados Ei, ei, ei Não tá, não tá Oi, gordinho Nunca vi Pelo laborarismo Opa, João Fechou a passagem Estamos presos fora da passagem Aqui, ó Meu Deus Achei Tá ali, ó Ali, ó Aqui em cima Aqui, ó Ali, ó Ali, ó Tô vendo ali Achei, achei Aqui, ó Falei? Como é que nós não vimos isso antes? Não, é porque a gente quis dar mais tempo É... Pra enrolar Aqui Esse é o difícil Esse aqui vai ser muito fácil Esse aqui é o difícil? Não, esse aqui é um nível... Nível um pouco complicado Não, mano Não acredito Nada Olha ali, ó Olha ali, ó Ali, ó Aqui, ó Já achou? Não, mentira Não, não achei não Achou um papo, vou Nada Calma aí Papo, papo, papo Papo, papo Papo, papo, o que? Papo, papo Papo, o que? Eita, mão Opa, de jumento, achei Opa Onde é que tá? Senhorita esperta Hein? Onde é que tá? Onde é que tá? A gente quer ruim? Eu tenho certeza que tá aqui, ó Achou o botão, tá aqui Mas eu olhei aí! Mas eu olhei aí! Ah, novatos! Mas eu olhei aí! Novatos, novatos, novatos Tudo bem, galera Vamos lá, o Skyward, então Meu amigo Skyward? Vai com a mão, Eric Vamos comigo, Eric Vamos destruir ele Vamos destruir! Clica no moon aí Não, não Clica na moon, por favor É no sun No sol, irmão, entendeu? Não, filho Começou aí Quebre o vidro! Valendo Valendo, valendo Valendo, Eric É que a gente tava aqui Seguinte Vem comigo, vem comigo Vê se tem alguma coisa útil por aí na ilha Ah, não Formação, formação Olha aqui, aqui, aqui Tão aqui Formação, Eric Formação Sumiu meus itens! Vamos destruir o Jotinha! Vamos embora! Sumi Relaxa, relaxa, Eric Relaxa Sumiu minha espada Eric Eric, por favor Venha pra cá Tô aqui, tô aqui Toma aqui Eric Toma, rápido Toma, eu joguei no chão Eu joguei no chão Pega, 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 pega Pega aqui também Pega aqui também Eric, não morre Eric, pega aqui Ah, tá, agora eu tô entendendo o que tá acontecendo Ai, já tinha Bora, bora, Eric Destrói ele Ataque sanduíche, ataque sanduíche Ataque sanduíche Eu tô indo pro lado errado, tô mal Eu ensinei você Eu perdi já, eu perdi já o ataque sanduíche Como assim, você perdeu? Tô indo pro ataque sanduíche, tô indo pro ataque sanduíche Pega ele, Eric Pega ele Aqui, 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 aqui Matei um Vai, 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 vai Não, Eric, Eric, eu vou morrer Não Não Matei os dois Galera, o que foi isso, galera? O que foi isso? O que foi isso, galera? Meu Deus, eu tô spawnando onde? Onde é que cê tá me spawnando? Tudo pode, homem Já tava no void ainda Nossa, 15 anos Bom, voltamos numa área Ainda morri de novo Boa, galera Voltaram na área Certei no mapa Peraí, peraí Eu só vou pegar essa flash aqui Não, a gente está na prisão, Eric Não Não, só queria pegar a flash É, o JT deve ser mais seguro Mas eu queria falar Não que eu poderia, né? Bom, a gente se perdeu agora no mapa Ah, tá aqui Rápido, né? Eu tenho uma limpa nesse mapa aqui Nossa, foi rápido, hein? Achei tudo aqui Bom, foi difícil, galera Esse PVP 2v1 aí Mas tínhamos aqui o minigame do Do nervinha Você perdeu o ataque sanduíche Mano, e olha que engraçado Eu tava sem usar a calça, ó Vou botar aqui agora Você é com quantos corações, João? Eu fiquei uns 4, 5 ainda É porque foi fácil Bom, vamos dar uma nevinha aqui Oh, eu sou a Bonnet Cadê as pausas? Pega um rapaz aí pro Eric Peguei Eu tenho que te explicar pro Eric Peraí, Eric, vem cá Comer maçã Que maçã? Toma, Eric O que que é pra ele? Pô, obrigado Obrigado E aí, como funciona? Ah, sim Entendeu? Vamos Game mode zero, Eric Pra poder Tem maçã? Tem Tem a do Sky Wars Me dá um aí Que eu tô sem Obrigado Valeu Valeu Uma mini volta Uma mini volta 3, 2, 1 E vai Vou, Eric Ok, eu tô com o Eric É, tô com o contrário É, tô com o contrário, óbvio Galera, eu mergulhei aqui Então, porque já viu, né Que, né Relaxa, eu volto Por que você tava... Meu Deus Peraí, o Eric, o Eric, o Eric, o Eric Atrás de tu, atrás de tu Ah, eu sou todo E aí, eu caí Vou aproveitar que eu tô aqui Basta usar as artimanhas que eu tenho, por favor Derrubei o Eric Não vem não, não vem roubar não Não, não, não Eu caí Não, eu caí sem querer Escorrego da borda Meu Deus, o Eric é muito bom Boa, boa A Moon Case, a Moon Case já mandou que ela nasceu Ê, boa, Eric Não, não Ganhei? De novo? Não, eu tô aqui Não, o cara não deu TP Ó, tá voando aqui Tô vivo, tô vivo Chega aí Tá vivo aonde, meu parceiro? Aqui embaixo, aqui, ó Aqui Ô, mas eu mergulhei Ô, João, eu escorreguei daí mesmo, hein Eu saí escorregando tudo Nossa senhora Nossa Quem vai morrer? Quem vai morrer? Quem vai morrer? O que não acerta pra já nenhum Não, não, não Mano, eu tomei uma flecha na bunda Ela é quase tudo barra a mão Ela não criativa Tá na altitude também Tá na altitude também Tá na altitude também Tá na altitude também Bom, galera Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o seu like aqui embaixo Que é muito bom no canal Cada um quiser mais atenção desse vídeo Do Eric também Se inscrevam lá Eu vou trazer a continuação desse mapa Porque tem muitos mini-games Então é isso Valeu, beijos e até Mãe Fui